Olá pessoal, a paz de Cristo a todos, aqui quem está falando é o pastor Leonardo Campos para mais uma programação especial aqui no nosso canal, e a programação de hoje ela vai para o quadro dicas para computador, hoje nós vamos aprender como criar ou excluir uma partição no nosso HD, nosso disco rígido, sem uso de programas, aqui mesmo com as operações do próprio sistema operacional do Windows, tá bom? Então vamos a essa aula agora no BPVTV2 Bem, eu estou aqui na área de trabalho, para fazer isso pessoal é muito simples, basta você vir aqui no seu explorador, aqui no explorador você vai vir em computador, botão direito do mouse, gerenciar, vai abrir aqui uma janela, você vai vir aqui em gerenciar, é gerenciamento de disco, clica aqui, espera aqui o procedimento, lembrando que esse procedimento vale em todos os Windows, tá? Tanto o 7 como o 8 aí, o 8.1, dá para fazer da mesma forma, então repare aqui que nós temos aqui duas repartições, aqui é o que o próprio Windows faz, tem aqui uma partição de recuperação, que está aqui, e a nossa partição principal que é essa aqui de baixo, então você vai clicar aqui, clica aqui, seleciona, botão direito do mouse, aí você vai vir aqui, diminuir volume, clica aqui, ele vai consultar aqui, você aguarda, aguarda direitinho que ele vai aparecer aqui, e eu quero falar com vocês pessoal, enquanto ele está criando aqui, que hoje, terça-feira, você está assistindo esse vídeo, fica atento aí no canal, que nós vamos ter aí vídeos no canal aí quarta, quinta, sexta e no sábado, tá? Então você fica bem atento aí. Bom, abriu aqui, aqui está o tamanho total antes da diminuição, que é isso aqui, aqui está o tamanho do espaço de diminuição do dispositivo, e aqui para você digitar o tamanho que você quer. Vamos supor, esse número aqui, ele é composto de seis, seis números, tá? O que equivale aí a mais de cem gigas, então você tem que calcular mais ou menos, eu vou fazer, eu vou criar aqui um, de, eu tirei um, ficou aqui vinte e oito mil, trezentos e oitenta e três, então vai dar um disco rígido de mais ou menos vinte e oito gigas, ou vinte e sete gigas e pouco, então você calcula sempre assim, até cem, até cem, até cem, no caso, você utiliza aqui cinco números, se for mais de cem, você vai utilizar seis números, certo? Então eu vou criar nessa proporção aqui mesmo, então basta clicar aqui em diminuir, ele vai fazer o processo, você aguarda só um pouquinho, prontinho, aqui ó, tá vendo aqui ó, vinte e sete e vírgula setenta e dois gigas, essa partição aqui que ele criou, repare que está não alocado, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito do mouse em cima dele, vai vir aqui novo volume simples, abriu essa janela aqui, assistente para novas partições simples, você clica em avançar, aqui você avança outra vez, aqui deixa assim do jeito que está, tá? Você pode também estar mudando aqui, tá? Para a letra que você quiser, eu vou deixar F mesmo, avançar, aqui deixa desse jeito e aqui no rótulo de volume, você pode trocar o nome do seu disco, da sua partição, tá? Eu vou botar aqui teste, vai ficar teste F, essa partição aqui do disco, eu vou botar avançar e aqui você clica em concluir, formatar disco sim, clica, vai abrir aqui, ele vai mudar aqui, já está funcionando, aí você clica aqui em iniciar, aqui você dá um ok, e ele vai terminar o processo, formatação concluída, beleza, vamos fechar aqui, vamos, eu vou abrir aqui uma outra partição aqui do explorador de arquivos, para a gente conferir lá esse novo disco, tá aqui pessoal, disco local F, tá vendo? Tá aqui ele, é uma partição que ficou desse disco aqui, isso aqui é muito usado para quem quer fazer backup, né, e outras coisas mais, agora, vamos, vamos supor que você tenha feito, você não está mais usando, eu só quero, eu quero acabar com essa partição, é muito simples, vamos voltar lá, nessa tela aqui, tá? No dispositivo de disco, o que que você vai fazer? Para poder tirar, você vai vir aqui em cima, ó, botão direito do mouse, aí aqui você vai vir em excluir volume, clica aqui, confirma sim, ele vai ficar novamente não alocado, tá? Ele vai tomar ainda, ele não está funcionando, mas está tomando o espaço do teu disco principal, aí o que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, clica aqui em cima, do disco local C, seu disco principal, botão direito do mouse, agora ao invés de você botar diminuir volume, você vai botar estender volume, clica aqui, e bota avançar, e avançar, e agora concluir, pronto, ele já concluiu, ele já integrou aquele, aqueles 27 gigas ao teu disco local C principal, tá? Vamos conferir, tá aqui, bonitinho, do jeito que estava, ele já está de novo, tá bom? Essa foi a aula de hoje, eu espero que todos tenham gostado, quem gostou, não esqueça de deixar aquele gostei para ajudar na avaliação do vídeo, e na divulgação também do vídeo e do canal, eu conto com essa ajuda de vocês, clica aí no gostei para ajudar, tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até a próxima programação aqui no BPVTV2. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma